Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo pro canal, dessa vez aí testando um jogo tipo S2 que eu peguei numa caçada game, tá aqui o link da descrição da caçada, beleza? Esse é o Soccer Mania, galera, eu vou logo avisando, antes de começarem a me xingar aí, te chamar de noob, eu não gosto de jogo de futebol, acho que não é que eu gosto, eu não tenho paciência pra jogar um jogo de futebol, entendeu? Então, eu só vou testar o jogo mesmo, beleza? Vou pedir a vocês que não peguem leve aí nos comentários, tá bom? Vamos dar uma olhada aí no jogo, e esse aqui, cadê a capa do jogo? Ai caramba, mima, aqui ó, é o Soccer, Soccer Mania, futebol mania, é um nome estranho, mas é baseado nos personagens Lego, no universo Lego, né? Don't Save, eu não vou salvar não, primeiramente vamos aqui, é um Pissons, som, eu vou baixar um pouco a música, eu tô jogando com o headset, então o headset ele é. Controle, vamos lá, vamos ver o controle aqui, Power Shot, o chute no bola, não tem como mudar não? Poliport, mano, não tem como mudar, velho. O chute é no bola, passe no X, long ball. É, vamos tentar, game, dificuldade, ó, e não foi o que eu coloquei no X, não, né? Eu vou deixar no X assim mesmo, mano, sinceridade. Eu vou testar o jogo mesmo, não vou zerar. Não vou zerar, eu não vou fazer igual o tio Zangs pra poder fazer análise. Eu vou só dar uma jogada pra testar, acho que é só isso, né? Kick, kickstart. 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 Vamos dar uma olhadinha aí, ver se o jogo é bacana. Eu não sei jogar futebol, beleza, galera? Tá demorando o load, mano. Começou. Ah, o gráfico é bem simples, né, cara? É bem mais simples que os jogos de futebol do PS2, né? Parece jogo de Play 1, mano, sinceridade. Nossa, que estranho. O que aconteceu ali, mano? Pô, entreguei a bola. Nossa, ah, tem como mexer na câmera, não tem. Side line sky. Não, sky ficou muito longe, no wide. Ah, não, mano, eu pertei o quadrado. Tô acostumado a chutar no quadrado. Tá lá, fi. Já meti meu gol, fi. Já vale o like, hein? Se eu fizer três gols, mano, é like, hein? Vou fazer o combinado, galera. Se eu fizer três gols, é like. Se eu não fizer três gols, pode deixar o de like, beleza? Só pra tirar onda. Trocou de campo, já? Tá? Já dá a mão, hein, mano? Eu não entendi. Ah, é pra lá. Ih, caramba, eu tô fazendo merda, mano. O que aconteceu? Eu não entendi. A bomba explodiu. Ah, o goleiro tá malandro, hein? Mais um, hein, galera. Se eu botar mais um, vai ser like, hein? Que isso, mano? Se eu fizer quatro, é like e comentário. Vamos lá. Desafio pra vocês aí. Caraca. Já tá valendo like. Comentário. Se eu fizer mais um, é comentário. Cinco, é compartilhar, hein, vi. Ó. Já achei o caminho da feira, filha. Olha lá, câmera. Se eu botar mais um, é compartilhamento, hein? É maneiro o jogo. Tipo assim, não é um jogo... Nossa, velho. Eu pensei que era falta. Não é um jogo compromisso aí com a simulação. Nossa, eu dei mole, velho. Por que que eu tentei fazer ele que eu não entendi? Ué, eu não entendi. Por que que... Eu acho que mudou de campo, né? É, mudou de campo. Caraca, mas daqui... Mano, eu não sei roubar a bola nesse jogo. Ah, é maneiro. Porra, assim. Os caras tão querendo fazer que eles tão cercando aquele bagulho ali. É um poder, né? Caraca, a bola explodiu, filhão. Caramba. Pega a bola, filho. Caraca, caraca. Golheiro malandro. Caraca, o goleiro tá o aço, mano. Olha lá o... O goleiro bugado. Caraca, caraca. Caraca, caraca. Caraca, o jogo é maneiro, e eu não gosto de futebol, sinceridade, eu não curto futebol. Mais um, chocolate, que nem o Brasil tomou. Ah, tô chato já, mano. Tô chato, mano. Tô chato, filhão. Mano, galera, dá o like, compartilhar e comentar, hein. O pai tá chato. Filha da mãe, parece um jogo de... Caraca, achei o caminho do gol, filhote. Achei o caminho do gol, filhote. Vai, bugou, viado, larga. Não! O que aconteceu, mano? Tá lá, ó. Posse de bola, eu tô com 73%. Chute, 19, eles, 1. Poderes usado, 3. Eu não sei o poder porque eu não sei usar, né, mano? Tá lá. Galerinha, eu vou fechando por aqui. Esse foi o... Futebol, né? Futebol Mania. Um jogo de PS2, muito bacana, baseado no universo Lego, né? Lembrando a vocês, já tem aqui o Batman, o Lego Batman zerado no canal. Lembre, lembrando a vocês também que são novos no canal, né? E pra você que não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? E pros novos inscritos também, a informação que nossos detonados são na playlist do canal. Já temos o Batman Lego zerado aqui no canal também. Muito obrigado a participação de todos. Não se esqueça do combinado. Compartilhe o vídeo, deixe o like e comentário, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, tchau.